Nova matéria da Folha de São Paulo, erros e contradições, Moraes. Vamos lá. Muita atenção agora, tá? A matéria é extensa, a gente vai dividir aqui pra gente poder comentar e você ir compreendendo o que tá acontecendo aí da melhor maneira possível. Fala, Gabi. Então vamos para a matéria da Folha de São Paulo, Pitoli. Um processo em sigilo há quase dois anos contra um ex-deputado estadual cujas redes foram bloqueadas por Alexandre de Moraes revela erros, o uso informal do órgão de combate à desinformação do TSE pelo ministro e contradições nas explicações dadas por ele após as primeiras reportagens sobre o tema. Ministro, no caso, Alexandre de Moraes. O caso mostra ainda que um pedido de apuração feito por Moraes por meio de seu gabinete foi registrado oficialmente como uma denúncia anônima e expõe como o Tribunal Superior Eleitoral foi utilizado para abastecer inquéritos criminais em andamento contra bolsonaristas. Procurado e informado sobre o teor da reportagem por meio de sua assessoria, o ministro do STF não quis se manifestar. O caso teve origem em um sábado, dia 12 de novembro de 2022, após o fim das eleições. Segundo mensagens a que a Folha teve acesso, naquela noite houve um diálogo entre o braço direito de Moraes, no STF, o juiz Ayrton Vieira e Eduardo Tagliaferro, então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, do TSE. Às 10 horas e 2 minutos da noite daquele dia, Ayrton Vieira enviou por meio do aplicativo WhatsApp três arquivos para Tagliaferro relativos a manifestações confocadas contra ministros do STF que participaram em Nova Iorque nos dias 14 e 15 daquele mês de um evento privado promovido pelo LID, grupo do ex-governador João Doria. Os arquivos continham um vídeo em que era destacada a localização do hotel onde os ministros do STF se hospedariam e dois postes, um com o endereço do hotel e outro com o anúncio sobre o evento acompanhado da frase. Abre aspas. Máfia brasileira. Eduardo, por favor, consegue identificar e bloquear? O ministro pediu. Obrigado. Fecha aspas. É o que escreveu o braço direito de Moraes a Tagliaferro. Inclusive, ele acrescentou brevemente urgente em razão da data. O assessor do TSE avisou que estava retornando de São Paulo para Brasília e que faria o relatório. Às 11 horas e 9 minutos da noite, Tagliaferro mandou uma mensagem para Ayrton Vieira ressaltando o fato das postagens não terem relação com o processo eleitoral. Ele disse, abre aspas, Só não sei como bloquear pelo TSE porque não fala nada de eleições. Fecha aspas. No mesmo minuto, o juiz e instrutor respondeu sem tratar da dúvida, mas perguntando se os autores das postagens tinham sido identificados. Tagliaferro disse ter conseguido identificar apenas um candidato do Paraná. Ayrton Vieira pediu, abre aspas, Entendi. Pode enviar para mim um relatório simples, inclusive dizendo que não tem como identificar os outros dois, bloqueio pelo STF. Fecha aspas. Às 11 horas e 54 minutos da noite, Tagliaferro enviou um relatório. Em vez de registrar oficialmente que o pedido havia sido feito pelo próprio gabinete de Moraes, o documento do TSE afirmou que o material fora recebido de forma anônima e que o relatório tinha sido produzido a pedido de Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar de Moraes, no TSE. No momento do pedido do relatório, no entanto, Vargas estava em um voo. Ele só voltou a responder às mensagens às 11 horas e 11 minutos da noite, quando é avisado por Tagliaferro. Abre aspas. O documento do TSE também foi enviado com um erro sobre a autoria das postagens. Ao analisar as três imagens objeto da demanda, Tagliaferro disse que não tinha conseguido identificar o autor de duas delas, que tratavam das hospedagens dos ministros, e apontou Homero Marquesi, então deputado estadual pelo Republicanos do Paraná, hoje no novo e não mais deputado, como responsável pela terceira imagem. No entanto, a postagem de Marquesi limitava-se a um panfleto de chamada à comunidade brasileira nos Estados Unidos, dizendo que os ministros do STF estariam em Nova Iorque, palestrando no Harvard Club. O local de evento havia sido divulgado pelos organizadores no site oficial. Em cima desse card, uma terceira pessoa não identificada fez uma montagem com a mensagem de Marquesi, acrescentando os dizeres. Máfia brasileira. No documento, no entanto, Tagliaferro relatou que era de autoria de Marquesi, advogado e ex-servitor do Tribunal de Contas do Paraná. É atuante nas redes sociais e com forte discurso de combate à corrupção. Oficialmente, o relatório do TSE chegou ao STF aos 8 minutos da madrugada do dia 13 de novembro. A Folha teve acesso ao processo. Com base no relatório, Moraes determinou o bloqueio integral das páginas de Marquesi no Twitter, Facebook e Instagram. Segundo Ayrton Vieira, que escreveu no grupo de WhatsApp, a decisão de ofício saiu naquela mesma madrugada. O Ministério Público não foi ouvido e não houve pedido de diligências à Polícia Federal. Vitória. Claudio, o que a gente acompanha nesse trecho inicial da matéria da Folha é um absurdo. É um absurdo. E o CNJ até aqui, que é quem tem que se posicionar de fato, por envolver o auxiliar Ayrton Vieira, dentre outros, absolutamente calado, dizendo até aqui que não, não há o que fazer. Aparentemente, há uma proteção sobre aqueles ou daqueles que, de fato, usaram da estrutura pública do Tribunal Superior Eleitoral, pós-eleição, a gente está falando de 12 de novembro. A eleição terminou 30 de outubro. 12 de novembro para seguir com a perseguição. E com detalhe, tentando dizer o seguinte, ah, foi anônimo. A acusação chegou. E, na verdade, havia provocação por parte desse senhor chamado Ayrton Vieira, que deve muita explicação, mas muita explicação, e até agora protegidinho. Por que protegido? Vamos lembrar? Vamos lembrar. A gente vai falar sobre o Moraes, abertura de inquérito, tentando entender de onde, como surgiram esses arquivos para a Folha. Já tem uma perseguiçãozinha para o lado da Folha. É claro. Veja, estão querendo matar o mensageiro. Não estão de olho na mensagem. E, ao meu ver, já entenderam ali, na estrutura do poder, já entenderam o seguinte, soltamos a mão de alguém, soltamos a mão de alguém e custou caro. Esse cidadão entregou os arquivos para a Folha. Sendo assim, entendo eu, Cláudio, que esse Ayrton Vieira será protegido e muito protegido pelo sistema, porque ele também vira uma bomba relógio. Se soltarem a mão desse Ayrton Vieira agora, dá para imaginar o que vai acontecer? Se o CNJ olhar para o Ayrton Vieira e falar assim, está fora, está aposentado, está, enfim, excluído do sistema, dá para imaginar o que essa bomba relógio tem para revelar? A exemplo do Tagliaferro, a exemplo de quem, não sei quem foi, entregou para a Folha todo esse material. Mas é gravíssimo esse trecho, em especial porque tem um forjar do ponto de vista da denúncia, Cláudio. O que nós temos aí é, para muita gente que não é da área jurídica, até acha normal. Para quem é da área jurídica, é tudo inadmissível. Mesmo a postura do ministro Luiz Felipe Salomão, que era corregedor do CNJ e deixou, mas antes de deixar esse cargo de corregedor, que é o fiscal de comportamento, o corregedor, e antes de deixar esse cargo, ele praticou o ato de arquivar a denúncia que o Partido Novo fez em relação aos dois juízes desembargadores que atuam no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e que participam desses diálogos. Primeiro, a gente tem que falar o seguinte, uma coisa é ganhar a eleição, outra é tomar o poder. Perdeu, Mané. O ministro Luiz Felipe Salomão, que foi para a corregedoria do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, faz dois anos, agora ele saiu porque ele vai assumir agora vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça. Ah, que legal. Então, depois ele vira presidente do Superior Tribunal de Justiça. A relação política do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes, é assim, eles vão plantando pessoas nos cargos pelo Brasil inteiro, plantam nos governos estaduais, plantam nos governos federais, eles plantam. É público, como houve pressão do ministro Alexandre de Moraes, para indicar o procurador-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, como em outros estados. Isso está na mídia, está na imprensa, em vários lugares esses comentários. Então, o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, que era corrigedor, ele é uma relação pessoal com o ministro Alexandre de Moraes. Ele está ali como aquele outro que falou ordem dada, ordem cumprida, missão dada, missão cumprida. Eles fazem parte de uma estratégia de relacionamentos. Também saiu na mídia, poucos meses atrás, quando ocorreu o casamento da filha do ministro Luiz Felipe Salomão. Uma festa boa, bonita. O cidadão tem, óbvio, um status enorme, tem uma trajetória profissional espetacular, tem precedentes dentro do judiciário que ele criou, muito importantes. Nessa festa de aniversário, por exemplo, estava o ministro Alexandre de Moraes. Sabe o que nós, advogados, usamos quando a gente vê que um juiz frequenta a casa de outro, ou é amigo de outro, de alguém que está sendo julgado? A gente alega que o juiz é suspeito, que ele não pode julgar. Tem que trocar por um juiz que não é amigo da pessoa. Pois o ministro Luiz Felipe Salomão convidou para a festa de casamento da filha dele, o ministro Alexandre de Moraes. E participou em relação de amizade. Isso é público. Nesse casamento da filha do ministro Luiz Felipe Salomão, o ministro Alexandre de Moraes fez um comentário que saiu na imprensa. O ministro Alexandre de Moraes falou assim, a coisa ainda vai piorar muito esse ano. Não se preocupe que ainda tem muita coisa para fazer esse ano. Então, isso saiu na imprensa. Vocês estão entendendo? Não pode um juiz ser amigo do outro. Então, o próprio julgamento do ministro Luiz Felipe Salomão, como corredor de CNJ, tinha que ser anulado. Mas, gente, é aí que está o poder. Tudo que eles estão fazendo e está sendo exposto, está errado. Não segue o devido processo legal. Não obedece o Código de Processo Penal nem Civil. Tudo isso gera nulidade. Mas vamos continuar. Fala, Gabi. Continuando, então. Na sessão plenária do STF, realizada no último dia 14, após as primeiras reportagens da Folha, o ministro afirmou, ministro Alexandre de Moraes, que todos os alvos de relatórios produzidos pelo órgão de combate à desinformação do TSE já eram investigados no inquérito das fake news ou no das milícias digitais. Ambos sob sua relatoria no STF. O mesmo argumento foi usado por Gilmar Mendes, o decano no tribunal, em entrevista ao Canal Livre da Band no último domingo. Moraes também disse que todos os agravos regimentais, como recursos apresentados pelo alvo, ministério público ou outra parte do processo, foram levados por ele para análise no plenário do STF com acompanhamento pela Procuradoria-Geral da República de todas as movimentações do processo. Moraes, no plenário, disse o seguinte, abre aspas, todos os documentos oficiais juntados à investigação correndo pela Polícia Federal, todos já eram investigados previamente nos inquéritos já citados, com a Procuradoria acompanhando, e todos, repito, todos os agravos regimentais, todos os recursos contra as minhas decisões, inclusive de juntada desses relatórios. Todos que foram impugnados, foram mantidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. As três afirmações, porém, se chocam com os dados do processo ao qual a Folha teve acesso. O então deputado Romero Marquesi, não era investigado anteriormente nos inquéritos sob relatoria de Moraes. O ministro também não analisou, nem levou ao plenário do STF os agravos regimentais apresentados pelo Twitter, pela PGR e pelo próprio alvo das medidas. O processo mostra que o ministro bloqueou as contas do então deputado com base na identificação equivocada de Tagliaferro. O argumento da decisão é que o então deputado havia divulgado o endereço do hotel em que os ministros ficariam hospedados, dado que não constava no relatório do TSE e que se encontrava nas postagens cujos autores Tagliaferro não conseguia identificar. Pitói. Olha, o que nós estamos vendo a partir daí é um ministro afoito, do ponto de vista dessas quatro intervenções, no dia 14, logo após a publicação da Folha de São Paulo, na primeira sessão pós-publicação da Folha, do ministro que sai se defendendo de fato, sem saber o que tem. O que contém esse 6 giga de informação que a Folha teve acesso. Ele sai numa defesa, conta com o apoio de Gilmar Mendes, Flávio Dino, Barroso e Carmen Lúcia, que ao meu ver, sai em defesa do ministro, porque pode ser, pode, provavelmente, supostamente, pode ser que o nome destes frequente esse 6 giga de informação que está com a Folha de São Paulo. E vejo que a mentira, porque mentiu o ministro, o ministro Alexandre Moraes mentiu. Ele disse, não, já era investigado, o Marquesi não era investigado. E agora? Não, o maior ponto é que não foi identificado. Como é que a pessoa já é investigada, se ela não foi identificada? Vejo um desespero. O que? Loucura, velho. A melhor noção da realidade. A gente chama de assurada, apressada. Quando ele fala na sessão, na verdade, foi um acordo feito ali dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso falou, abriu para o decano Gilmar Mendes falar, para depois o Alexandre Moraes falar. Mas eles andam de mãos dadas, esses, né? Todos. Nesse grupo de pessoas, eles são todos sócios. lembrando que é o Barroso, que nós temos vídeos históricos em que ele aponta para o Gilmar Mendes, fala que o Gilmar Mendes só exala coisa triste, amargurada, que ele tem capanga, que ele é uma vergonha para a STF e que ele não faz justiça. Todos eles se juntaram. O único que não se juntou pediu para sair, que foi Joaquim Barbosa. o resto ali que brigava, 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 está todo mundo... Porque o acordo foi, nossa, a democracia elegeu Jair Bolsonaro? Pelo amor de Deus, nós temos que destruir o bolsonarismo. E o próprio presidente da STF, Luiz Barroso, falou essa frase. Então, eles andam de mãos dadas. Aí, eles fizeram a defesa pública no dia seguinte, porque era uma sessão da STF, eles fizeram o dia seguinte. Está desmoronando a defesa. Me impressiona, Alexandre Pitoli, como é que eles... Eles devem ter tomado uma cacetada emocional tão pesada para agir desse jeito, porque eles usaram documentos ilegais, inadmissíveis num processo, inadmissíveis na boca de um juiz, que foi feito para atacar a Lava Jato, que é chamada de Vasa Jato. Porque aquilo tudo era fruto de ato ilícito de hackeamento, de crime. Então, não tem validade. Nenhum juiz que tem vergonha na cara usa aquilo. Mas eles usaram para atacar a Lava Jato. Eles ministros da STF usaram. Agora, o que o UOL começa explicando foi não é fruto de hacker, não é material roubado, nós temos o celular com origem. A prova é lícita. E eles sabem que na Vasa Jato o Greenwald foi soltando em gotas e começou a fazer de novo. Agora é a Vasa Toga, brasileiros. É a Vasa Toga, está vazando a Toga. E isso daí vai chegar muito pior. Eles vão dançar porque essas contradições são pequenas. O que está exposto está errado, é ilegal, ilícito e é nulo. A Gabi tem mais um trecho. Antes, Cláudio, eu só vou te contar em casa. Aliás, um abraço aqui para Luísa Nogueira. Está dizendo que o Ayrton Vieira está tão protegido quanto o G. Dias. Eu sinto também, viu, Luísa? Você tem razão. e um abraço só para registrar. O Gilson Costa, meu amigo, inclusive está agora na boleia do seu caminhão nos Estados Unidos ouvindo a gente. O Gilson, meu amigo querido. O Jonathan, que é o terceiro neto do Gilson, está fazendo aniversário hoje. Então, Gilson, parabéns pelo neto. Jonathan, Jonathan, você tem um voo espetacular. Está longe, eu sei que está longe, não é saudade do vozão, mas o teu voo é espetacular. Gilson é meu amigo. parabéns, Gilson. Em casa, Claudio, quando, problemas na escola, chegam meus dois, meus dois filhos, eu, primeira coisa, vocês estão com a razão ou sem a razão? Você faz eles refletirem isso. A primeira, porque é o seguinte, se eles me falarem assim, não, mas eles já entenderam, estou com a razão, eu vou para cima. Sim, sim. Eu sou um pitbull. Eu vou, puta, a escola, tem gente lá que odeia na escola. O cara me olha torto toda vez que eu vou, eu quero que esse fé. Porém, a minha pergunta é, você está com a razão? Estou, pai? Putz, eu vou, agora, pai, não sei, sabe por quê? Eu acho que fiz uma nela ali, não sei o que e tal. Então, peraí, vou lá entender. Aí, eu posso imaginar o Barroso, o Gilmar Mendes, o Dino e a Carmen Lúcia, naquele cafezinho, naquela sala ali antes, falando assim, o Xandão, e aí? O que você quer dizer? Ah, está tudo errado, esses caras aí. Ah, é? Vou te defender, hein? Ah, não, pode defender. Ó, não é essa conversa, sabe por quê? Não é Xandão, não, porque eles são profissionais do direito, sabem que está ilícito, claro, sabe, 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 assim, como é que nós vamos fazer? Você está dispondo, ele fala assim, se eu cair, cai todo mundo, o STF vai para o chão, nós vamos para o chão junto, ou vamos ficar de pé junto? Aí tem o chamado espírito de corpo. De porco? Corpo. Entendi, de porco. Fala, Gabi, final da matéria, Gabi. Corpo. Então vamos para a última parte da matéria da Folha de São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes, ao determinar os bloqueios das contas do deputado, disse o seguinte, abre aspas, escreveu, abre aspas, Conforme se verifica, Homero Marquesi utiliza as redes sociais para divulgar informações pessoais dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que põe em risco a sua segurança e representa indevido risco para o fundamento do Poder Judiciário. Fecha aspas. No seu entendimento, a divulgação poderia configurar os crimes de incitar publicamente a prática de crime e o de tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. As medidas de bloqueio foram implementadas no mesmo dia 13 de novembro pelas plataformas, que tiveram duas horas para executar a ordem, sob pena de multa diária de 10 mil reais. O deputado teve seu Instagram bloqueado por quase seis meses, permaneceu por quase um mês e meio sem Twitter e Facebook. As certidões do processo mostram que a PGR só teve acesso ao caso no dia 16 de novembro, três dias após a decisão do bloqueio de Moraes. Marquesi só teve acesso no dia 1º de dezembro. No dia 21 de novembro, a PGR protocolou um agravo regimental, um recurso, em que pedia a anulação da decisão e o trancamento da investigação. A então vice-procuradora-geral Lindora Araújo apontava no recurso o erro na decisão de Moraes, além de afirmar ser ilegal o uso de órgão de combate à desinformação para investigação criminal. Lindora escreveu o seguinte, abre aspas, Assim, ao contrário do que foi consignado na decisão judicial recorrida, não se depreende que o investigado tenha veiculado informações pessoais relacionadas ao local de hospedagem dos ministros do Supremo Tribunal Federal, uma vez que tais dados constam de publicações de autor desconhecido. Fecha aspas. Os recursos da PGR e do ex-deputado não foram analisados por Moraes. No dia 23 de dezembro, em outra decisão monocrática, ele desbloqueou o Twitter e Facebook de Marquesi. A decisão, porém, não analisou os agravos, que, segundo ele, estavam prejudicados com a determinação do bloqueio, do desbloqueio. Para dar essa nova determinação, Na decisão, Moraes mencionou um ofício de Arthur Lira, presidente da Câmara, em que ele solicitava a revogação de bloqueios de contas de deputados federais, ordenadas com base na resolução que aumentou o poder de polícia do TSE, embora Marquesi nunca tenha ocupado o cargo de deputado federal. Ele foi deputado estadual de 2019 a 2023. Na decisão, Moraes não se manifestou sobre o bloqueio no Instagram. Segundo a defesa do ex-deputado, esse é o seu principal canal de comunicação. Por esse motivo, Marquesi recorreu novamente ao STF no dia 1º de março. Moraes não analisou o pedido e mandou o caso para a justiça de primeira instância, sob argumento de que ele não era mais deputado. A prerrogativa de fórum especial na STF, porém, alcança deputados federais, não os estaduais. O Instagram do agora ex-deputado voltou a ser ativado no dia 2 de maio, após decisão da justiça do Paraná. Marquesi tomou conhecimento sobre os motivos de bloqueio de suas redes, cerca de 15 dias após o fato. Na ocasião, não houve explicação oficial. Apenas o Twitter afirmou se tratar de decisão judicial. O político entrou na justiça do Paraná com pedido para que as plataformas reativassem suas redes. Segundo consta no processo, ao ler notícias sobre decisões de Moraes bloqueando bolsonaristas por postagens sobre Nova York, Marquesi procurou, então, o gabinete do ministro por meio do seu advogado. Obteve, então, a confirmação de que havia sido alvo de Moraes e pediu acesso aos autos. Nas redes sociais, Marquesi fez uma publicação, na tarde desta quarta, na qual diz que a reportagem, abre aspas, revela que o caso da minha censura não foi apenas julgado pelo ministro Alexandre de Moraes, como também foi criado por ele, fecha aspas, e classifica isso como ato criminoso. Ele afirma em vídeo que foi impedido de trabalhar como parlamentar e se manifestar como cidadão ao ter contas bloqueadas. Essa é a matéria completa da Futebol. Obrigado, Gabi. Saudades da lindura Araújo, Cláudio. Saudades. Porque quem está aí agora triangula na jogada. E eles ainda falavam, que o Paulo Gonê falava assim, que lá na época do Aras, quando surgiu o inquérito do ministro Toffoli, como o Aras não agia, eles criaram o inquérito do STF. E o Paulo Gonê faz o quê? Paulo Gonê é do sistema. Não, é sócio, foi sócio do Gilmar Mendes, empresa. É do sistema, é claro. Sócio do Gilmar Mendes, empresa. Ele foi posto no TSE, Timócio Superior Eleitoral, com essa orientação política que o STF faz. Os amigos do STF dão cargos. E quem está no Ministério da Justiça comandando a Polícia Federal? Lewandowski. Um ex-Supremo. Quem está na PGR? Um amigo do Supremo. E o Supremo? Então é uma triangulação perigosíssima. Perdeu, Mané. O negócio é, não basta ganhar isso, tem que tomar o poder. Isso é tomar o poder. Colocar em postos, chaves, pessoas ligadas. Isso daí eles têm total conhecimento da máquina pública, tem total influência para pôr as pessoas que são alinhadas com eles na máquina pública. O processo eleitoral de cargos públicos de confiança no Supremo, no Brasília, o processo eleitoral é, se eu sou amigo dos ministros, eu tenho chance. Então, acabou, gente. Acabou a República. Isso chama juristocracia. E o que está sendo exposto nessa decisão mostra se um juiz normal, concursado, subordinado ao Conselho Nacional de Justiça, toma essas atitudes processuais que o ministro Alexandre de Moraes toma, nós, advogados, partimos para cima do juiz. Como é que pode ele decidir uma coisa negando o conteúdo que já está dentro do processo? Negando os recursos, negando a existência dos recursos que a defesa do deputado fez? Como é que erram a competência? Um deputado estadual não vai para o Supremo? Como é que... Tudo isso é juridicamente uma aberração. Para você que está na academia, é a pessoa... A questão é a seguinte, a justiça só existe para te manter errado, mano. E para proteger aqueles que estão no poder. E se fosse para te ajudar, querido, eles mudavam ela rapidinho. Pular dentro da piscina com roupa de corrida. É a pessoa fazer almoço agora e meter açúcar dentro do arroz e do feijão. É uma aberração. Para nós do mundo jurídico, esses atos são todos eles demonstração de que alteraram o conteúdo e a forma de tocar um processo administrativo, que é um ato público. tem que obedecer ao princípio da legalidade, tem que obedecer ao princípio da impessoalidade, são princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição, tem que obedecer aos princípios da eficiência. Os atos praticados nesses procedimentos, eles não obedecem ao princípio da legalidade constitucional, eles não obedecem ao princípio da impessoalidade, são atos juridicamente nulos, caracterizados como abuso de autoridade e que permitem enquadrar no impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. É o que eu sempre falo. subordina ao Conselho Nacional de Justiça, que é uma reforma judiciária que aconteceu há uns 20 anos atrás. Então, o Supremo Tribunal Federal não se subordina ao Conselho Nacional de Justiça. O Supremo Tribunal Federal decide o que é a Constituição. E só tem um órgão que pode julgar o ministro supremo, o Senado. E o Senado só pode fazer isso se uma pessoa decidir que vai aceitar discutir, presidente do Senado. O ministro Ricardo Evandóvis, do Supremo Tribunal Federal, proferiu uma palestra no ano de 2009, por aí, e acho que foi na Getúlio Vargas, em que ele fala sobre a era do judiciário, que os anos 80 foram ditaduras do Executivo, eras do Executivo, passou, que os anos 90 e começo de 2000 foram períodos do legislativo muito forte, mas passou, se enfraqueceu, e que tinha começado a era do judiciário, em que o judiciário, interpretando a Constituição, ia tomar decisões sobre princípios, ia botar ordem na casa. É isso que nós estamos vivendo. A era do judiciário, a juristocracia, o controle do poder judiciário, Exatamente isso, gente. Lewandowski escreveu isso lá atrás, Lewandowski é ministro da Justiça hoje, e ficou quieto. E o Pacheco, na minha humilde opinião, Pitoli, não é só por questões de processos que a banca dele, que é uma grande banca de Minas Gerais, pode ter. Para mim, o Pacheco sonha em ser ministro da STF. A lealdade do Zanin prova isso. A lealdade do Zanin prova que lealdade pode virar ministro do Supremo Tribunal. Isso eu também acredito. E já a guerra e as ameaças que o Dino faz, também provam, que se você não vai pelo amor, vai pela raiva. Porque o Dino falava, não me põe lá que você vai ver o que acontece. O Dino é ministro Supremo. Então eu acho que o Pacheco sonha em ter esse lugar no céu do Brasil. Um ministro da STF. É isso mesmo, gente. Falou tudo aí no final, tá? Tá na descrição, se vocês importaram, deixem o like. E até a próxima. Tchau, tchau.